Black Music J.Oliver Essa mesma boa O ambiente está bom E tu sabes Descobri que és o amor que eu procuro Eu sei que já tens alguém Mas eu não entendo como nos estás com esse alguém Tô sentado Observando Cada passo que tu dás no céu Então me levanto E te peço Pra que me deias hoje o teu coração Essa mesma boa Juntilus The girl that I need in my life It's so me, my boy Colados The one that I need in my life It's so me, my boy It's so me, my boy Girl Dançando contigo Me sinto a flutuar Teu corpo colado ao meu Não sei se eu vou suportar E cada toque eu I love you, baby Me deixas a tremer Imagina mil motivos Para não te esquecer Eu só quero que saibas Que és a mulher com que eu sou E não importa o que eu falo De ti Pois hoje eu te apanhei Eu só quero que saibas Que és a mulher com que eu sou E não importa o que eu falo De ti Pois hoje eu te apanhei Essa mesma boa Juntilus The girl that I need in my life Essa mesma boa Colados The one that I need in my life Não vou dançar com ninguém Eu quero contigo Baby, só eu e tu Tu Não vou dançar com ninguém Eu quero contigo Baby, só eu e tu Tu Essa mesma boa Juntilus The girl that I need in my life Essa mesma boa Essa mesma boa Eu e tu Me e tu Me e tu Me e tu Me e tu Eu 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 e tu